olá galerinha do meu canal vim aqui hoje mostrar pra vocês um fone aqui que eu comprei de retorno de palco né espero que ajuda vocês aí então o fone é esse ele vem na caixinha né é o que que fazer acho que pronuncia assim tinha uma capinha que cobre ele né eu tirei então esse fone eu comprei ele pelo lx né cara que da minha cidade tava anunciando né aqui a caixinha dele né é um fone faz esse saquinho aqui né deixa eu bastar melhor pra vocês aqui ó essa presilha aqui pra colocar na camisa e mais quatro borrachinhas reservas né ele vem embaladinho né o que eu comprei foi na cor encolou né achei muito interessante gostei da cor né ele vem embaladinho ele vem com essas borrachinhas aqui ó borrachinha aqui e aí eu coloquei porque eu achei melhor pra segurar na orelha né então e esse fone ele é muito bom só que eu achei que ele tem muito grave né eu não usei ele em uma mesa e qualizando ele né olha aí como é que ele como é que ele é encolou achei interessante que ele tem aqui e também uma cama não vai focar essa pecinha aqui é um volume né você pode abaixar ele até cortar a multa né pra cima até aumentar o volume topar então esse é o fone né e o aquele aqui na orelha para você ver e como ele fica muito bonito eu gostei a única coisa que eu achei bom desse fone foi que ele tem muito grave muito 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 mesmo né e de repente uma mesa numa mesa de som consegue tirar esse grave aqui equalizando o canal uma mesa digital que acredito que é a única que dá para fazer isso né então esse aqui é o fone né comprei pelo lx custou 40 reais muito barato né é eu quero ver se eu compro outros fones desse aqui fazer tipo uma coleçãozinha azul do verde eu comprar um transmissor e um receptor para retorno de palco né e depois eu trago mais tutorial para vocês como é que usa é só isso foi mesmo só uma demonstração espero que vocês gostem aí alguma coisa alguma dúvida sobre esse fone você pode estar me procurando aqui nos comentários comentários do canal que aí eu vou estar tirando a dúvida para vocês tá fone é um negócio não dá muito para você para gente poder testar e mostrar como é que sai o som mas tá aqui esse é o fone muito barato que você encontra aí na mercadolivre na aliexpress você acha muito barato ainda tem uma demora para chegar aí que vai em torno de de um mês a dois meses mas vale a pena semana entendeu valeu um abraço aí para todos vocês curte compartilhe comenta espero que esse vídeo aí possa trazer bons resultados aí nas pesquisas de vocês beleza valeu tchau tchau